Os roubos de sacas de café continuam no sul do estado. Nessa madrugada, bandidos invadiram uma fazenda que fica na zona rural de Três Corações e fizeram os donos reféns. Eles tiveram mais de 120 mil reais em prejuízos, fora os momentos de terror que passaram ameaçados de morte. Seu Benedito, fazendeiro, engasgou e chorou ao nos contar. O cafeicultor de 73 anos está inconformado. Ele e a mulher ficaram sob a mira dos assaltantes por mais de quatro horas. Os criminosos invadiram a fazenda durante a noite e só deixaram o local depois das duas horas da madrugada de hoje. Nós estávamos aqui na sala assistindo televisão, eu e minha esposa, quando nós ouvimos aquele barulho muito forte, que nós levantamos para ver o barulho. Já encontramos com eles aqui na copa, todos encapuzados, armados e mandando que a gente deitasse no chão, que era um assalto que não era para reagir. Enquanto o casal era rendido pelos criminosos dentro da sede da fazenda, outra parte do bando fazia a limpa aqui na Tulha. Foram levadas mais de 120 sacas de café especial. Segundo o seu Benedito, esses criminosos escolheram o café que levaram. Seu Benedito, eles conheciam então sobre café? Acredito eu que eles conheciam, porque tinha café mais fácil para eles carregar e eles deixaram o café ao lado e pegaram o café bom. Além do café, os criminosos levaram a caminhonete das vítimas, defensivos agrícolas, eletrodomésticos e uma espingarda. Um prejuízo, segundo o seu Benedito, de cerca de 120 mil reais. O material roubado foi transportado em um caminhão dos próprios assaltantes. A gente não acredita que vai vir para a gente. É uma coisa desagradável, muito ruim. Em todo momento, fala de matar, as armas apontadas para a gente. É um momento muito difícil. Desanima? Desanima. É, não está fácil não. Café e cultores, protejam-se.